Olá, Aurindinha, vem à janela Vê o seu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixa eu ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele torna a vir, se a Deus quiser Ele torna a vir, se a Deus quiser Ele vem a tempo, ai, 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 de arranjar mulher Ele vem a tempo, ai, 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 de arranjar mulher De arranjar mulher, de arranjar paixão De arranjar mulher, de arranjar paixão Ai, eu, Aurindinha, ai, 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 do meu coração Ai, eu, Aurindinha, ai, 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 do meu coração Música A rosa redonda a saia, a rosa redonda vem A rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha A rosa redonda a saia, põe a tua igual a minha Adeus casa do meu pai, adeus largo do quinteiro Quero valentinha laró 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 Quero valentinha laró meu bem Adeus mocidade nova, adeus tempo do solteiro Quero valentinha laró laró Quero valentinha laró meu bem No tempo das desfolhadas Lá na aldeia era o regalo Quero valentinha laró laró Quero valentinha laró meu bem Era o tempo em que eu chegava A casa ao cantar do galo Quero valentinha laró laró Quero valentinha laró meu bem Malhão triste Malhão Malhão triste Malhão Malhão triste Malhão Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais. Por causa de ti, Malhão, por causa de ti, Malhão, a motriz está abandonado. Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais. O Malhão, quando morreu, o Malhão, quando morreu, deixou escrito na escritura. Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais. Que lhe apurraçem o caixão, que lhe apurraçem o caixão, Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti doais, eu por ti não vou suspirar jamais.